Oi, namores! Tudo bem com você? Aqui do meu, o meu canal. Tudo bem, namores? Namores, falar com vocês. O meu canal, tá bom? É bom? Ou tá bom? É gratidinho? Como vocês acham que eu tô gravando com vocês? Vídeo do YouTube é gravar? É gravar pro YouTube ou quando começou? Trabalhar é bom ou trabalhar na sua criança? Começou assim. O meu canal, trabalhar muito bom, aqui é a TITIN. Eu já lembrei a semana. Eu trabalhei muito, muito, muito casa. Eu trabalhei muito dinheiro daqui. Trabalhei, trabalhei, faz que eu trabalhei, gente. Eu só trabalhei, eu só trabalhei casa, é um modinho que eu tô trabalhando pra gravar o vídeo do YouTube, né? Trabalhar é bom. Trabalhar o vídeo do YouTube, não é? Trabalhar o YouTube é mesmo que você grava o vídeo do YouTube, a TITIN. Como eu sou que você tá gravando, é uma como eu sou que você pensar com uma coisa gravar, né? É pensar com uma coisa de vocês. Que amor de verdade? Que amor que você quer gravar o YouTube no canal? O mais que eu sou que a gente tá gravando, é com o meu sou que tá gravando o vídeo do meu canal. O vídeo do meu canal, você trabalha bastante, né? Porque você trabalha com o meu sou a gravar o vídeo do nosso canal. Porque as pessoas, você trabalha muito em casa, trabalha muito bom gravar vídeo no canal, postar. Tá aprendendo mais, tá cem anos, né? Tá saindo muito aqui em casa. E o meu canal, eu acho que todo mundo sabe com o meu sou que eu tô gravando. Trabalhar é bom. GATITIN é bom. Gravar vídeo do YouTube é bom, né? Com as pessoas. Eu só trabalhei muito, 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 muito. Eu trabalhei muito, muito. E eu trabalhei, gente, eu tenho 21 anos. 21, agora eu tenho 21. Como você acha de trabalhar muito bom? Trabalhar muito bom ou trabalhar ruim? Trabalhar eu tô fazendo 21 anos. Que esse ano, eu vou fazer 22 anos pra fazer. Vamos ver a pensar, sabe o que eu vou fazer? Trabalhar é bom? É no meu sou, né? O meu canal. É com o meu canal que você gostar, você é outra com o meu sou. O que que você quer gravar? O vídeo do YouTube ou o que você queria fazer? É no meu canal, o que você fazia com o meu sou? O que você ama dando um canal? O que que você gosta mais do YouTube do canal? A missão que eu gosto muito do canal do YouTube, tá? As nossas missões, né? O meu canal, todo mundo sabe. Meus amigos, tô gravando, você escutando. O meu canal, né? Mas, como é o meu canal, eu fiz isso. É uma comissão que eu tô gravando. Tô falando a bomba, a Cate Chin. É como você tá ficando com... É uma comissão, né? Eu lembrei que ele tinha. É... Como eu sou que tô falando a coisa que tá em escola. Todo mundo sabe. Eu fiquei assim... É... A menina sabe do canal do YouTube. Aí, a menina falou assim... Oi, Vidória. Tudo bem? Aí, ela falou... Ah! Tudo bem? O que você quer? Ela falou isso no canal do YouTube, né? É que ela quer gravar. Ela citou tudo o que a gente tá falando. Aí, a menina falando assim... É... Você gosta do canal do YouTube? Aí, ela falou assim... Ah! Nossa! Eu nunca gostei com o meu sou no canal do YouTube. O YouTube... Aí, ela falou... Aí... Tô ali dentro da escola. Ela falou isso. Aí... No canal... Quem chegou na escola foi o menino. Falou dentro da escola. Aí, ele falou assim... Você gosta do canal do YouTube? Aí, ele falou assim... Vem... Sabe? A pessoa que eu tô gravando, né? Aí, ele tá falando isso. O canal começou a falar outra coisa. A gente tá na escola. Aí, eu falei... Tô com os professores. Uma da sala de aula. Aí, a professora falou assim... Você gosta do canal do YouTube? Aí, ela falou assim... Ó... Olha, filha. Eu acho que o canal do YouTube não tá crescendo, não. Não tá crescendo, né? Aí, ela falou assim... Uma da escola... É como... É... Não começou nada a ver, né? Aí, eu fiquei assim... Aí, ela falou... Pau... 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 Aí, ela falou assim... Olha, querida! Eu acho que eu preciso trabalhar... Eu preciso trabalhar para ganhar meu dinheiro... Preciso trabalhar no meu canal... Aí, ela falou pra mim agora o ministro... Eu falei assim, gente, eu tô chocada que a minha professora falou isso. Aí, ela chegou na sala de aula. Aí, eu falei com a professora, onde você vai? Eu vou embora na casa. Vai embora na casa, sabe o quê? Sabe o quê, gente? Ela falou assim, olha Vitória, eu acho que eu vou embora. Eu não quero falar com você. Você nunca vai ligar a minha cara. Eu não quero conversar mais com você. Acabou. A professora falou comigo. Sala de aula. Ela nunca vai falar. Ela nunca mandou mensagem. Não mandou mensagem, não começou assim. Nunca mandou. Aí, eu mandei mensagem para ela. Falei, professores, o quê que você vai gostar da mensagem? Aí, ela falou, ah, maminha, não liga mais. Ela falou, ela falou, ela não liga de mim que eu fiz. Ah, tudo bem. Tô de boa. Dói de boa. Dói de boa. Aí, começou o que eu tô gravando, gente. Gente, não é ruim. Porque gravar tudo, a professora não gostou, né? É uma... Gravar o vídeo, tudo pra trabalhar, é bom. Teste, tinha. Tá falando, tá gostando. Bem, então olha, a professora não gostou. Sabe por quê? Porque a professora fala de ela, ela não gostou dos meus alunos, né? Os meus alunos estão na escola. E ela gostou comigo que ela estava escutando de mim. Ela escutei, eu escutei vários temas da minha. Aí, ela falou uma coisa na hora da ver de mim. Gente, eu preciso pensar alguma coisa sobre os meus professores? Eu fiquei assim, gente, eu preciso pensar alguma coisa sobre o que eu fiz, né? Aí, eu fiquei assim, gente, eu tô acreditando o que ela fala, né? Ah, eu tô chocada, por que ela nunca fez isso? Mas, se a história é minha, ela não começou. Então, é isso, gente. Dê muito like aqui no meu canal. É isso, pouca parte de vídeo. Dê muito like aqui no meu canal. E é isso, ó. Beijo a você. Tchau, tchau.